Vai, 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 vai Vai fazendo a posição, vai ficando a vontade Vai fazendo a posição, vai ficando a vontade Vai, 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 vamos Pras menina que é ser vergonha, vem na coreografia Vem na coreografia, vem na coreografia Pode vir mulher, vai Oi,ective People Sassarica e cibarapica GW que ta lançando Novinha tu vem pusei 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 por cima Sassarica por cima era pica Sassarica e cibarapica Sassarica por cibarapica Sassarica por cibarapica Sassarica por cibarapica Sassarica por cibarapica De 4 voce rebola por cima tu representa As novinha aqui do baile hoje tão tudo foguenta Novinha voce empina e vem na coreografia Fica de 4 só na posição Sassarica por cibarapica Sassarica por cibarapica Sassarica por cibarapica Pica 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 Sassarica por cibarapica Pica 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 Sassarica por cibarapica Vai, vai fazendo a posição Vai ficando a vontade Vai fazendo a posição Vai ficando a vontade Pra menina quer ser vergonha Vem da coreografia Vem da coreografia Vem da coreografia Pode vir mulher vai Oi Sassarica e Cibarapica GW que tá lançando Novinha tu vem por cima Sassarica por cima Sassarica e Cibarapica De quatro você é bola Por cima tu representa As novinha aqui do baile Hoje tão tudo foguenta Novinha você empina E vem na coreografia Fica de quatro só na posição Sassarica por cima da pica Sassarica por cima da pica Sassarica por cima da pica Pica, 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 pica Sassarica por cima da pica Pica, 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 pica Sassarica por cima da pica